Amigo, olha a poeira, olha a estrada Olha os garranchos que arranham pensamentos Entre o cascalho vá separando os espinhos Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar Nem todo atalho diminui uma distância Nem toda ânsia no final tem alegria Veja na flor que o espinho lhe vigia A noite adormece o dia e a lua vem lhe ninar Devagarinho vá pelo cheiro das flores Siga os amores, nunca deixe pra depois Nem tudo é certo como quatro é dois e dois Nem todo amor merece todo o coração Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento E o sofrimento entre o amor caiu a vez Nem tudo é eterno quando a gente ama Por isso amigo não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Assim como tem alguém que quando perde alguém chora Também tem alguém que age quando o amor vai-se embora Na mesma simplicidade que um pingo d'água se tora Devagarinho vá pelo cheiro das flores Siga os amores, nunca deixe pra depois Nem tudo é certo como quatro é dois e dois Nem todo amor merece todo o coração Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento E o sofrimento entre o amor ganhou a vez Nem tudo é eterno quando a gente ama Por isso amigo não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca não Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Música